A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou um projeto de lei que visa eliminar a necessidade de os motoristas pagarem o pedágio duas vezes no mesmo dia, exclusivamente em rodovias estaduais. De acordo com o projeto de lei, os condutores que passarem por uma praça de pedágio a partir das 5 da manhã poderão ser isentos do pagamento se retornarem ao mesmo ponto de origem até as 10 da noite. O autor da lei, o deputado Marquinhos Lemos, do PT, argumenta que essa medida visa corrigir uma injustiça com os moradores que residem próximos às praças de pedágio. O deputado petista observa que, em muitos casos, as praças de pedágio estão localizadas de forma a isolar distritos de suas cidades vizinhas, obrigando os moradores a pagarem a taxa várias vezes ao longo do dia. Ele destaca que essa situação penaliza injustamente as pessoas que vivem próximas às praças de pedágio. O projeto de lei foi aprovado em 20 de setembro e agora aguarda a sanção do governo estadual para entrar em vigor.